Olá, meus amigos e minhas amigas, como é que vocês estão, meus amores? Eu sou a Priscila do canal Priscila Lística e eu tô trazendo pra você, meus amores, as mensagens pra semana, então, bora ficar aqui pra gente ver como é que vai ser a sua semana. E, meus amores, voltou a esfriar nessa São Paulo dois diazinhos gostosinhos de quentinho e agora a gente volta ao frio. Então, meus amores, bora se agasalhar e bora aí ajudar quem também está precisando, tá? Então, se vocês tiverem em alguma roupa, né, ou de repente até alguma mantinha, alguma coisa aí que vocês já não estão usando, bora fazer essa doação aí pra quem está precisando e vai precisar porque a tendência aí é esfriar mais, né, meus amores? Então, bora ajudar que todos nós juntos fazemos muito mais a diferença, né, meus amores? E iniciando a semana mais uma vez, graças ao bom Deus, né, e vamos pegar aí como é que vai ser as energias, né, pra nossa semana na casa da família, do trabalho, dos relacionamentos amorosos, das amizades e como a gente pode fazer, como a gente pode fazer pra ter uma semana mais próspera, né, uma semana mais regada de prosperidade. Então, meus amores, eu vou pedir primeiramente pra vocês se colocarem num lugar bem tranquilo, tá? Onde vocês não fiquem muito agitados, onde vocês consigam receber as mensagens da melhor forma possível pra vocês, tá bom? E, meus amores, nós vamos iniciar aqui, né, com vocês fazendo a escolha entre as duas pedrinhas aqui, né, Hoje temos duas escolhas, tá? A pedra de número 1, a pedra pirita, ou a ponta de pedra do mar, tá? Meus amores, é aquela coisa, se coloca num lugar calmo, né, como eu já falei, tenta aí ouvir a sua intuição, trabalhar essa sensibilidade pra que vocês possam fazer a escolha da melhor forma possível, né? Eu sempre, gente, quando eu pego a coisa, vou assistir uma tiragem no coletivo, o que que eu faço? Eu fecho meus olhos, né, respiro profundamente e peço pra minha intuição, pros meus mentores me auxiliarem nesse momento de escolha e a pedrinha que mais me chamar atenção vai ser a pedra que a minha intuição escolheu pra semana. Então, se eu fosse ver aqui, eu ia escolher a pedra de ponto do mar, tá? Então, às vezes fica muito mais fácil fazer a escolha desta forma, tá bom? Então, para que o vídeo não fique gigantesco, né, eu vou iniciar aqui com a pedra pirita, tá? E vou botar pra cá, ela vem pra cá, vou colocar as nossas opções um pouquinho mais pra frente, tá? E hoje, meus amores, eu vou fazer de uma forma diferente, tá? Eu vou tirar três cartas pra família, vou falar três cartas pro trabalho, vou falar três cartas pro relacionamento, vou falar amizade e prosperidade, tá? E aí depois a gente faz o fechadão, tá bom? Então, vamos lá, meus amores, hoje eu vou fazer, seguindo, né, a linha que eu tinha feito com o baralho, tá? O baralho da pedra aqui é o astral cigano, então vamos lá. Eu peço licença e espiritualidade de vocês, peço auxílio aos meus guias, aos meus mentores, meu pai e minha mãe de cabeça, pra que me auxiliem nessa tiragem pra semaninha de vocês, meus amores. Então, vamos lá? Como é que vocês vão estar no âmbito familiar nessa semana? Âmbito familiar. Vamos lá? Amo do familiar, jardim, as alianças e a âncora. Meus amores, na base familiar aqui, eu vejo que a semana de vocês, lá vai trabalhar de uma forma como, né? Primeiramente, eu vejo aí alguns de vocês, né, fazendo alguns passeios, né? Vocês muito aí unidos, né, a carta da aliança, juntamente com a carta da aliança, me mostra, né? Vocês bem unidos nessa semana, né, aquele vínculo familiar bem gostoso, né? Onde vocês aí estão passeando, onde vocês estão aí compartilhando, né, do momento do outro. Então, eu vejo muito o âmbito familiar de vocês crescendo nessa semana, né? Vocês sendo muito fortes, muito fincados, né? Rege aí, né, uma energia de solidificação, uma energia de solidez, uma energia de força, né? Então, pode ser que, de repente, alguns de vocês possam estar passando por alguma fase difícil, né? Uma fase que precise de uma estabilidade, né? E eu vejo aí vocês muito buscando, né? Vocês todos juntos, né? A família inteira num ponto, né? Onde vocês estão aí buscando esse equilíbrio, essa força, essa coerência, né? E eu vejo aí vocês muito ligados nisso, né? Nesse vínculo familiar aí, né? Aquela coisa, né? Tipo, ninguém solta a mãozinha de ninguém. Então, vamos aí que essa semana aqui, ela pode ser uma semana mais complicadinha pra gente, não sei o que. Então, bora aí da gente trabalhar a nossa junção, né? A nossa união, né? Carta central vem a carta das alianças, né? Que me fala das parcerias, né? Pode ser aí que no meio da família, né? Algumas pessoas aí tenham algumas questões para resolver, né? Em parte de dupla, né? Tipo, de casal. Mas não vejo nada, tipo, muito preocupante, né? Eu vejo uma energia muito positiva aí, né? E foi aquilo que eu falei, meus amores. Eu vejo vocês muito unidos, né? Nessa semana que está se iniciando, né? Então, eu vejo vocês bem unidos nessa parte da família, tá bom? Energia boa pra parte da família, hein? Muito boa. Bora aí ver pro trabalho, vamos lá? Como é que vai ser a semana pra vocês escolheram a pedra pirita no trabalho. Vamos lá. A árvore, o coração e a cobra. Muito bem, meus amores. Pra vocês aqui, a junção veio essas três cartinhas aqui, tá? Que elas me falam, né? Uma semana aí, pra vocês terem calma, terem paciência, tá? Aquela coisa, meus amores, busquem colocar amor em tudo que vocês façam. Às vezes, vocês podem estar indo muito na parte da praticidade, sabe? Tipo, muito das vezes. Tipo, não é só na parte prática, né? Eu costumo dizer muito que vocês aí focados na execução, no resultado, né? Então, meus amores, nessa semana, né? Pra vocês que estão trabalhando aí, busquem transformar essa energia, né? Busquem aí, de certa maneira, vocês trabalharem como? Sentindo o que vocês gostam de fazer, sentindo o amor, colocando amor, colocando paciência, né? Entendendo que, pra que a gente tenha novos resultados, uma colheita positiva no âmbito profissional, a gente tem que fazer o quê? A gente tem que plantar, semear, né? Que é fazer o quê, né? Cuidar ali das nossas sementes, tudo. E pra depois a gente pegar e colher, né? Então, eu vejo aí que vocês precisam colocar mais, sabe? Tipo, mais sentimento no trabalho de vocês. Mais amor, transmutar essa energia, né? E, assim, né? Não tem como não falar, né, gente? Cuidado pra vocês que estão trabalhando com fofocas, tá? Nessa semana. Não se metem com fofocas, tá? É aquela coisa... Sempre tem alguém que vai falar mal de alguém dentro do serviço. E tem aquela coisa, né? Quando você... Tipo, por exemplo, se você vê fulano de tal falando mal de alguém, né? Provavelmente, quando você levantar da cadeira, você vai ser o próximo pessoal que vai ser falado mal no meio da rodinha. Então, se você não quer, de repente, que isso aconteça com você também, não fica compactuando. Não fica, sabe? Tipo, de repente, estando por perto de pessoas que façam a mesma coisa. Não é legal, tá? E também, ó, cuidado você com a boca, às vezes, né? Vocês podem aí ser pegos aí em alguma coisinha desse tipo. Pra quem não está trabalhando, meus amores, eu vejo aí pra vocês o momento de colheita, né? Eu vejo que, de repente, pras pessoas que estão desempregadas, né? Eu vejo aí a transformação de um momento muito positivo, né? De repente, vocês aí conseguindo, sim, um emprego, né? Vocês saindo desse momento de dificuldade aí e começando aí a ter uma colheita, né? Alguns de vocês, de repente, podem até... Como é que eu posso dizer? Estar pensando, né? Em montar algum negócio próprio, não sei o quê. E aí eu falo pra vocês, cuidado, tá? Cuidado com quem vocês dão ouvidos. Às vezes, tem pessoas, meus amores, que não têm coragem, tá? De fazer o que vocês fazem. Não têm coragem de botar a cara, sabe? E aí falam, ah, que loucura, que isso, que aquilo. Não, é sua vontade, é seu sonho. Então, vai atrás, vai realizar. Não fica dando ouvidos pra pessoas, não. Porque a tendência, meus amores, é aquela coisa, né? Todo mundo quer pegar e desestabilizar o outro. Então, não se deixem desestabilizar, tá bom, meus amores? Vamos agora pra parte dos relacionamentos amorosos. Vamos lá. Relacionamentos amorosos para a semana de quem escolheu a palhaferita. Como é que estão os relacionamentos amorosos? Relacionamentos amorosos. Vamos lá. A chave. O chicote. Eita, que a semana tá brava pra parte do amor, hein, gente? Eu vejo alguns de vocês aí muito fechados, referentes a algumas brigas que tiveram no final de semana, tá? Então, provavelmente, alguns de vocês não querem nem conversar com o ser amado de vocês nessa semana, né? Eu vejo aí vocês, de repente, querendo manter muito controle na relação, tá? Pode ter sido acontecido isso, tá? Vocês adaptem aí pra realidade, já que é uma tiragem no coletivo, tá? Então, eu vejo aqui, meus amores, que provavelmente alguns de vocês, o que aconteceu, tiveram alguma discussão, alguma coisa, se fecharam muito numa opinião, também pode ser, tá? Tá? Teve uma briga, tá? E agora vocês, tipo, tão muito naquela, sabe, de querer ficar no controle, não sei o que, não sei o que lá, porque vocês tão vendo de repente que a pessoa tá muito saidinha, não sei o que. Então, meus amores, eu vejo aí pra vocês, que talvez é aquela coisa, vocês querem manter o controle, mas vocês também não querem dar o braço a torcer, né? Carta inicial vem a carta da chave, né? Mostrando que, tipo, ação zero, né? Vocês não querendo fazer movimentações, né? Até mesmo com a carta do chicote. Por quê? Porque me mostra aqui um ego, né? Aquela coisa muito grande, né? Tipo, vocês muito... Como é que é o nome da palavra? Fugiu o nome da palavra. Mas vocês estão muito fechados em vocês, né? É aquela coisa quando vocês... Não é o ego, gente? Como é que é o nome da palavra? Vocês estão muito fechados, vocês estão muito com orgulho ferido. A parte do papo, a palavra é orgulho, né? Vocês estão ali fechados com orgulho de vocês. Por quê? Porque, de certa maneira, algumas dificuldades apareceram nesse final de semana que essa semana vai ser esse reflexo, né? Então, meus amores, pra quem aí tem um relacionamento, eu digo muito pra vocês ficarem mais calmos, né? Mais tranquilos. Tentar tirar um pouco a mão do controle, né? Carta central, carta do chicote, né? Pedindo pra vocês darem uma abertura ali, não ficar muito focado em controlar a pessoa, porque isso aí pode, querendo ou não, dar um paninho pra briga ainda aí. Então, dá uma desestabilizada. Então, melhor manter a coerência, manter a razão ali, tudo bonitinho. Pra quem não está no relacionamento, meus amores, eu não vejo uma semana pra bons encontros, tá? Não é uma semana pra conhecer ninguém, tá? Sinceramente, uma semana aí fechada. Tem uma energia sexual, né? De repente, pode ser que tenha algum encontro aí que vocês vão ainda, tipo, passar por uma experiência desagradável. Então, meus amores, é aquela coisa. Não é uma semana muito boa para ter encontros. Então, se der pra passar por próxima semana, meus amores, beleza. Que a gente vai melhorar essa energia aqui, tá? Então, vai levando aí no banho-maria pra que não dê caca, tá? Mas eu não vejo uma semana muito boa pra vocês aqui na parte do amor, tá bom? Bora pra parte das amizades, meus amores. Vamos ver como é que vão estar as amizades pra quem escolheu a pedra pirita nesta semana. Vamos lá. Vou puxar as três aqui. Saiu três aqui, ó, direto. O navio, os lelhos e os peixes, né, meus amores? Parte da amizade aqui pra vocês, eu vejo algumas amizades fluindo, né? Algumas amizades aí muito fortes, né? Muito coerentes. Sabe aquela amizade gostosa da gente pegar, levar, de dar risada? Algumas amizades que depois, tipo, provavelmente, tem alguns amigos de vocês que estão vindo de longe pra ficar com vocês ou estão fazendo uma viagem que vão te ver. Então, eu vejo aí amizades chegando, né? Tipo, e vocês se encontrando tendo aquele clima gostoso, né? De alegria, né? De companheirismo, aquela amizade, sabe aquele sentimento de paz com pessoas que você pode conversar, que você pode dar risada, que ninguém vai ficar, sabe, tipo, apontando o dedo, né? Eu vejo um clima muito positivo na parte das amizades. De repente, pra quem não tem, né? Ninguém chegando, pode ser que vocês conheçam pessoas novas nessa semana, né? Amigos novos nessa semana, que vão te trazer uma fluidez, um sentimento de tranquilidade, um sentimento de paz, né? Então, eu vejo aí vocês muito... é uma energia muito positiva na parte das amizades, né? E assim, né? Tem amizades aqui, né? Que é aquelas amizades que quanto mais a gente conversa, mais ela aumenta, mais ela cresce, mais fluida ela fica. Então, eu vejo aí amizades sendo aumentadas, sabe? Aquele vínculo de amizade gostoso sempre se aumentando, vejo muito nisso, né? Então, é uma semana aí muito positiva pra vocês aí na parte dos amigos, né? Então, pode ser que de repente algum amigo venha aí te visitar, né? Algum amigo que esteja geograficamente longe de vocês. E, meus amores, vamos ver aqui como é que a gente pode ter uma semana mais próspera, né? Como ter uma semana mais próspera? Como o pessoal que escolheu a Pedra Pirita pode ter uma semana mais próspera? Vamos lá! Cavaleiro, o Urso e o Cigano. Muito bem! Meus amores, como é que vocês podem ter uma semana mais próspera? Iniciando novas coisas, focando na sua vida, tendo racionalidade. É uma semana, meus amores, pra vocês terem foco, tá? Não é aquela semana de ficar sonhando, viajando, olhando pra vida do outro. Para de olhar pra vida do outro. É o momento de vocês olharem pra vida de vocês. Sabe? Não é aquela coisa lá, o jardim do outro sempre mais verde. O seu também pode ser. Mas você tem que batalhar também. Tem que iniciar, tem que começar. Tem que dar os passos. Não adianta você querer ter uma vida próspera se você não tem medo de andar. Se você tem medo de percorrer os caminhos e dar errado. Então, meus amores, é o momento de vocês focarem nisso. Focarem na prosperidade de vocês. Focarem nos objetivos que vocês querem. E assim, carta central, carta do Urso, né? Falando de foco, de destreza, de coragem. Por quê? Por que eu falo disso tudo? Porque, querendo ou não, a carta do Urso lá me fala de dois significados que eles acabam, de certa maneira, atrapalhando a prosperidade. A falta do foco, tá? Quando a gente não tá focado na nossa vida, nos nossos ideais. E o segundo que é o quê? Inveja. Só ficar olhando as coisas dos outros. Olha, fulano comprou não sei o quê. Olha, por que a minha vida não vai daquele jeito? Por que que não sei o quê? Gente, olha pra vida de vocês. É o momento de vocês olharem, de vocês mudarem. Entende? É aquela coisa, quando vocês colocam na cabeça de vocês, que vocês estão olhando pro de vocês, que vocês estão tendo foco na vida de vocês, aí sim vocês começam a ser mais prósperos. Fora disso, vocês ficam empacados mesmo. Infelizmente. Por quê? Porque a gente não tá dando olho pro nossa vida, a gente tá dando olhar pra vida do outro. Quem não toma conta da sua vida, tem a sua vida atrapalhada. Vamos ver qual que é a energia pra vocês da semana, meus amores. Vamos ver qual que é a energia. Vamos ver qual que é a energia pra vocês nessa semana. Vamos ver qual que é a energia que o Oxo traz pra vocês. Eu vou aceitar a carta pulante hoje, tá? Só hoje. E, meus amores, é a carta do mestre. E essa carta aqui, ela fala muito do quê, meus amores? De vocês começarem a ouvir vocês mesmos. Meus amores, para de colocar importância no que os outros falam pra vocês. Para de ficar acreditando em tudo que falam. Quando você vê que as pessoas estão sempre dando palpites, sempre dando opinião e você tá sempre seguindo os outros e não a sua cabeça, as outras pessoas estão sendo o seu mestre. E não você, o seu próprio mestre. Então, meus amores, vocês têm tudo o que vocês precisam pra chegar aonde vocês querem. Então, dá o ponto inicial pra vocês. Procurem vocês as respostas que vocês querem. Procurem vocês a dar com as pernas de vocês. Eu sei que muitas das vezes, meus amores, a gente quer muito um conselho. Eu também diversas vezes peço conselhos. Só que a gente tem que ter a maturidade pra fazer o que a gente quer. O que a gente precisa fazer. Independente do que seja, a gente precisa fazer o que a gente quer fazer. Tá bom? Então, meus amores, usa essa carta do mestre aqui pra lembrar que vocês têm a luz de vocês. Ó, a luz em cima da sua cabeça. É a clarificação. Vocês precisam começar a se ouvir. Começa aqui a desbloquear a pineal de vocês. Meus amores, senta todos os dias perto da claridade pra abrir essa pineal. Pra vocês começarem a trabalhar essa energia. Pra vocês saberem se ouvir e serem os seus próprios mestres. Conduzir a vida de vocês da maneira como vocês querem, meus amores. Tá bom? E a ação da semana de vocês, como sempre eu trago aqui, né? Essa semana eu não tô trazendo pra vocês a força animal, tá? Tô trazendo aqui a... A ação. Qual que é a ação pra semana? A ação. A ação. E pra vocês, meus amores, veio a ação do sonhar. Meus amores, todos nós temos um sonho. Tá? Só que a gente tem que colocar muito na nossa ideia, tá? Que o ato de sonhar sem praticar e sem correr é apenas isso aqui, ó. Um sonho. Então, se vocês querem concretizar as metas de vocês, as vontades de vocês, os sonhos de vocês, não tenham medo de iniciar. Não tenham medo de ser os seus próprios mestres. E buscar aqui, ó, eu posso dizer até, inclusive aqui, ó, na parte da prosperidade. Por vocês olharem pra vida de vocês, comandarem a vidinha de vocês da melhor forma possível. Tá bom? Meus amores, se vocês gostaram da tiragem, não esqueçam de deixar o seu like, tá? Se inscrever no canal. E caso vocês queiram, né, essa energia aqui, essa tiragem com a energia de vocês, acessa o www.priscilaholistica.com. Tá bom, meus amores? E bora aqui pra segunda pedrinha, né? Vamos lá? E vamos lá, meus amores, agora com o... Vou pegar aqui o Cigana da Sorte. Vamos lá. Vamos ver. Deixa eu puxar pra trás. E vamos aqui, né, trabalhando aquela coisa da... De cada casa. Vamos lá. Vamos lá. Eu peço licença e espiritualidade de vocês, que escolheram aqui a ponta de Pedra do Mar, e peço auxílio aos meus mentores e aos meus guias, pra que eu possa passar as melhores mensagens pra vocês na tiragem desta semana. Então, bora lá ver o que vai acontecer na semaninha de vocês aí. Vamos lá, op-te-á. Área da família de quem escolheu a ponta da Pedra do Mar. A cruz, montanha e capa. Meus amores, eu vejo aqui, né, que na parte da família de vocês, alguns sofrimentos, né, estão sendo encerrados. De repente, alguns de vocês estão esperando alguma notícia chegar pra vocês aí, pra vocês terem um alívio, pra vocês terem aí alguma paz de espírito, né, algum momento aí de, sabe, tipo, de falar assim, putz, a gente pode continuar andando, né. Então, eu vejo que tem uma notícia pra chegar pra vocês aí, tá, de algo que vocês estão muito querendo, né. Aqui, me fala aqui a cruz, perto da carta da montanha, me fala aí de uma jornada, né, difícil, né, que vocês andam caminhando. E de repente vocês vindo, 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 mas chegando essa notícia positiva aí pra vocês, pra dar uma acalmada, pra dar uma tranquilizada, pra vocês darem aquela respirada aí, retomarem o fôlego, pra seguir uma nova jornada aí na vida de vocês. Então, na parte familiar, eu vejo aí alguma notícia chegando no âmbito familiar de vocês, que vocês estão muito precisando, que vai dar uma aliviada, né, carta central, carta da montanha, né, que me fala o quê, né, a jornada sempre seguindo, né, meus amores. É aquela coisa, vocês muito focados aí na vidinha de vocês, muito unidos também, né, tipo, todo mundo, tipo, olhando, sabe, vendo pra onde quer ir, como quer ir, e muita comunicação também, né, eu vejo vocês se comunicando bastante aí, né. Momento também kármico, né, algumas coisas aí acontecendo na vida de vocês nessa semana aí, que são coisas kármicas, né, que são coisas que independente nós temos que passar, tá. Mas, eu vejo aí na carta da resolução, a carta da carta, trazendo notícias, trazendo comunicações, e uma coisa que eu tenho pra falar pra vocês, hein, no âmbito familiar, meus amores, saibam trabalhar a comunicação, tá. Não fique arrumando briga por bobeira, né. Eu sei que às vezes a vida em família é uma coisa complicada, mas, gente, não fica se apegando em picuinha, em coisinha pequena, não, tá. É aquela coisa, todo mundo tem a sua opinião, todo mundo tem a sua maneira de ver a vida, né, então vamos respeitar, né, as opiniões divergentes, né, uma semana pra respeito também, tá bom, meus amores? Muito bom. Eu gosto dessa energia, né, de um âmbito familiar, eu gosto. Não é uma energia ruim, não. Vamos agora pra parte do trabalho. Como é que vai estar a parte de trabalho pra quem escolheu a ponta de pedra do mar. Gente, eu queria poder virar a câmera pra vocês verem a cena que eu tô vendo. Ai, gente. Eu já falo, peraí. Vamos lá, trabalho. A casa. O peixe, olha. E o cão. Meus amores, vejo um momento aí de estabilidade, né, de equilíbrio, de fluidez, né, na parte das, da parte de trabalho. Provavelmente, alguns de vocês aí estão muito felizes, né, com vocês na parte de trabalho. Algumas pessoas estão reconhecendo, né, a lealdade de vocês no trabalho, confiando mais em vocês, né, então eu vejo uma coisa aí muito de confiança no âmbito próprio de trabalho, né. Provavelmente aqui a energia seja de pessoas que estão começando a trabalhar, né, em algum lugar, ou, de repente, pessoas que fizeram alguma mudança de cargo aí, e as pessoas estão falando que foi realmente uma boa essa mudança aí de cargo que vocês estão andando muito bem. Então, eu vejo até um momento de equilíbrio, fluidez, para alguns de vocês pode ter até um aumento de salário, né, no meio do caminho, mas eu vejo as pessoas aí confiando em vocês, acreditando mesmo em vocês, sabe, nesse âmbito profissional. Para quem não tem emprego, meus amores, eu vejo aí um início de um equilíbrio na vida profissional de vocês, tá. De repente, algum de vocês tem aí algum amigo que vai dar a letra de algum emprego para vocês, tá. E que vai ser um emprego muito positivo, porque tem tudo para dar certo, né, gente. Equilíbrio e fluidez profissional, fluidez de dinheiro, né, sorte material. Então, eu vejo aí. Então, meus amores, é aquela coisa. Bora conversar com os amigos, né, para ver se, de repente, essa vaguinha lá aparece. Você fala assim, Oh, lembrei de você, fulano. Tô precisando aqui, não sei o quê. Provavelmente, você tem algum amigo que vai te ajudar nessa parte aí, tá bom? Nossa, que coisa boa. Muito bom. Vamos aqui para a vida de relacionamentos amorosos. Vamos ver como é que vai estar a semana aí do amor. Para vocês escolheram aí a ponta de pedra do mar. Vida amorosa. Então, meus amores, quem não sabe, atrás, né, da câmera, tem uma cama, né? Tipo, esse aqui não é o quarto onde eu durmo, é o quarto onde eu faço tiragem, mas tem uma cama aqui, porque, Carlos, né? E quem fica muito deitado nessa cama é o meu filho Martinho, meu cachorro. E eu coloquei a mantinha, né, porque tá frio. Gente, ele tá a cena mais linda do mundo, porque ele se enrolou no adedor de baixo. Esse adedor, gente, tá linda a cena. Tá muito linda. Vida amorosa de quem escolheu a ponta. Opa, já caiu o coração, eu vou aceitar. A ponta de pedra do mar. Olha, ó. Coração, a malha de criança, meus amores. Olha só, para quem aí tem relacionamento, meus amores, eu vejo uma semana aí de muita paixão, né? De vocês aí deixando as coisas mais leves, né? Na relação de vocês. Sabe quando a gente... Gente, sabe que é uma energia muito de começo de relacionamento, sabe? Tipo, quando você tá completamente apaixonado. Tem um monte de borboletinhas no estômago, então é uma energia muito positiva para isso, né? Me vem muito aquela coisa, né? De surpresas, de vocês, de repente, tipo, no meio da semana tendo algum encontro, sabe? Tipo, de fazer uma surpresa para fulano de tal, mano, a mensagem que falou. Aquele momento de vocês estarem se conhecendo, né? Do novo. Sabe quando eu falo assim, nossa, tá tudo muito novo, tá tudo muito gostoso. A carta da criança, ela fala, né? Tipo, não tem como a gente pegar e virar e falar. A carta da criança não tem aquela coisa, tipo, de querer estar junto, né? Porque a criança, ela quer estar junto direto com os amiguinhos, né? Então, aquela coisa, tipo, de ficar mais pegajosinho, não sei o que, não sei o que lá, juntamente com a carta do ramalhete. Então, eu vejo uma energia muito positiva para quem tem um relacionamento aí, que é uma semana de muito sentimento, uma semana de entrega, né? É aquela semana onde vocês vão receber surpresas do ser amado, né? Da pessoa que vocês gostam. Tem uma energia muito gostosa, sabe? De carinho, de iniciativa, de leveza. Só colocar um alerta para vocês. Cuidado, tá? Quando de repente de fazer algumas birrinhas, fazer algumas manhinhas, porque não é legal, sabe? Tipo, tem tudo um limite, né? Se a pessoa está fazendo as coisas que vocês querem, né? Que vocês estão gostando, não faz mim, 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 não. Faz não, tá? Veja que a pessoa está fazendo as coisas para te agradar. E aqui eu vejo que a pessoa está fazendo as coisas para te agradar. Então, aceita, tá bom? Não faz birrinha, não. Aceita. De repente a pessoa, tipo, ó, não consegue te ver numa segunda, numa terça-feira. Ou numa quarta-feira. Mas ela, ela mandou uma mensagem gostosa. Ela mandou um bombom, sabe? Ah, lembrei de você, te mandei esse bombom. Então, saibam aceitar a maneira com que a pessoa está aí demonstrando o sentimento dela pra você, porque isso é o mais válido, tá bom? E pra quem não tem nenhum relacionamento, eu vejo encontros positivos nessa pessoa. Eu vejo uma pessoa nova entrando na vida de vocês, meus amores. E essa pessoa lá, que ela vem pra mexer mesmo com o coraçãozinho de vocês. Ela não vem pra fazer porcaria nenhuma não, gente. Ela vem realmente pra mexer com o coração de vocês. Então, ó, se eu fosse você, eu já começava a preparar o look do final de semana. Ou, de repente, até durante a semana de algum happy hour aí que você pode ir, porque eu vejo pessoas entrando na vida de vocês. Ai, que coisa gostosa, hein? Muito bom. Muito bom mesmo. Bora aqui pra parte das amizades, meus amores. Nossa, que energia boa de amor, né? Vamos lá, lembrando que eu tinha escolhido essa aqui. Será? Será que... Como é que é? Os humilhados serão exaltados? Vamos ver. Depois trago o feedback. Vamos lá, amizade. Já caiu uma cartinha, eu vou aceitar. Do trevo. E esse aqui é o trevo de três, tá, gente? Não é o de quatro, não. Vamos lá, meus amores. Eu vejo vocês aí com saudade de algumas amizades, né? Alguns de vocês estão se sentindo meio que abandonados com alguns amigos, né? De repente, esquecidos, né? Por alguma amizade que se fechou aí. E aí vocês estão sentindo muito a falta dessa pessoa. E é difícil pra vocês, de repente, andarem sem confiar nessa pessoa, né? Eu vejo aqui que, de certa maneira, vocês tinham uma pessoa que vocês confiavam muito. Né? Que vocês se abriam. E essa pessoa, de certa maneira, ela pode ter se afastado. Ou alguma coisa aconteceu, né? Pode ser que vocês tenham brigado, tenham se desentendido aí. E eu tô sentindo uma energia de saudade, né? E vocês se fecharam completamente, né? Eu sei que tem algum de vocês aí que tem até a vontade, sabe? De quebrar a barreira e conversar. Mas a saudade, né? O saudadesmo tá muito grande aqui, né? Então, meus amores. Eu falo assim, né? Com os acontecimentos, né, gente? Eu tô sempre fazendo aí umas, sabe? Umas análises da nossa vida, né? E principalmente, tipo, dos últimos anos, né? Desde que eu me divorciei, eu comecei a analisar muito as coisas, né? Eu tô aqui há quatro anos, né? Tipo, quatro anos solteira. Do relacionamento de oito. Onde eu não tinha amigos, né? Porque, geralmente, quando a gente começa a namorar mesmo, né, gente? É difícil manter as amizades por perto. E eu, muito burra, não mantive as minhas, né? E aí fica difícil, né? Pra você pegar. Então, de repente, meus amores. Se eu posso dar um conselho pra vocês de amiga, né? Não fica cultivando, sabe? Briguinhas bobas. Por conta de bobeira. Porque, assim, amigo que amigo, tipo, sempre vai estar do seu lado. Sabe? Eu considero muito que os amigos de verdade são aqueles que estão, tipo, na fila da sua vida. Te dando porrada por conta dos seus erros, mas te aplaudindo também pelas suas conquistas. Sabe? O bom amigo não é aquele que só tá com você do lado da cerveja, do lado... Não. Na hora da merda mesmo, a pessoa tá lá do seu lado. E se você fez burrada, ele não vai aplaudir. Vai falar assim, ó, você deu mancada, hein? Pô. Não é assim que funciona. Então, se de repente você tomou algum pito de algum amigo seu que foi pro seu bem, pra sua evolução, porque a gente só briga geralmente... A gente só chama atenção de quem a gente gosta, né? Então, meus amores, faz essa ação. Retoma, né? Vai conversar. Abre essa porta de novo. Não fica aí guardando esse sentimento ruim no peito de vocês. Por bobeira, às vezes. Tá bom? Então, trabalhe essa energia de forma positiva, tá? E deixe a saudade, porque eu sei que vocês estão com saudade, né? E é aquela coisa, né, gente? Tem coisas que a gente precisa passar. Tem coisas que a gente precisa aprender na essência pra gente poder valorizar, tá? E vamos ver como é que vocês podem ter uma semana mais próspera, meus amores. Como é que o pessoalzinho que escolheu a pedra ponta do mar pode ter uma semana mais próspera? Lua. Cartas pulantes desse deck hoje. Lua, os pássaros e o cigano. As duas tiragens veio o cigano, né? Pedindo racionalidade, né? Pra vocês serem mais racionais em alguns momentos. E aqui, meus amores, né? Me veio o Lua, pássaros e o cigano, né? Que me fala, meus amores, do quê, né? Que pra vocês terem uma semana mais próspera, né? A gente tem que trabalhar muito o quê? A nossa verdade, né? A gente aceitar que a nossa vida, ela é feita de fases, né? Fases e mudanças, né? E quanto mais racional, quanto mais por dentro disso, né? De a gente saber que tem as coisas que elas se iniciam e começam. Inicia e começa. A gente tem a certeza de que a nossa vida é uma cíclica, né? E as coisas sempre vão andando. Então, tenham na cabecinha de vocês, meus amores, que independente do que vocês querem da vida de vocês, ela vai chegar no momento que tem que chegar, né? Aquela coisa, o neném acaba ligando a mãe e demora nove meses pra nascer, né? A plantinha, pra começar a brotar, a gente tem que colocar água. Ela tem um tempo pra ela pegar, sair, não sei o quê, virar uma... né? E começar a dar seus frutos. Como tudo na nossa vida tem aquela coisa, tipo, a gente pegar e esperar. Respeitar o momento, né? A individualidade de cada coisinha. E aqui, meus amores, mostra muito isso, né? A carta da lua juntamente com a carta dos pássaros. Respeitar a individualidade de cada momento, de cada pessoa. Ou de cada fase, de cada situação, né? Então, pra vocês terem uma semana mais próspera, né? Tenham consciência de que as coisas, elas vão chegar pra vocês no momento exato. Não é quando vocês querem. É quando o universo achar que tá tudo preparado pra vocês. Às vezes, a gente fala assim, nossa, mas tá demorando demais. Será que tá demorando mesmo? A gente não tem muito a noção do tempo, porque a gente quer as coisas muito no imediatismo. Mas, às vezes, essa coisa lá em cima tá indo, tipo, tchiu. Só que a gente aqui embaixo, com a nossa pressa, a gente acaba tardando tudo, né? Porque a gente também precisa estar pronto. Ah, Priscila, mas como é que eu sei que eu tô pronto? Pelas as suas atitudes. Quando você compreende que as coisas têm o tempo certo pra acontecer, e você trabalha nessa racionalidade, acreditando que você é merecedor, confiando em vocês, a coisa, ela vai chegar pra você. Quantas vezes a gente fala assim, ah, eu quero um emprego, eu quero emprego, eu quero emprego, só que a gente não se movimenta pra ter um emprego. A gente só fala que a gente quer emprego. Aí, o que acontece? A gente pega, manda mil currículos, não sei o que, não sei o que lá, mas continuam fazendo as mesmas coisas sempre. Ah, mas eu sentei no computador e mandei os currículos, o que eu faço mais? Você se preparou? Você tá fazendo uma movimentação de energia? Você tá estudando? Ou você só tá, sabe, no telefone fazendo joguinho? Essa energia? Não, tem que colocar uma energia de ativação, de empenho, sabe? Tipo, de vocês estarem buscando. Ah, mas eu não tenho ânimo. Mas precisa. Entende? Que nem uma coisa, eu faço live de segunda, de terça e quinta-feira. De segunda também, mas não é, o meu foco não é o baralho, né? E eu acho engraçado, não é engraçado, é, né? Eu acho engraçado, tipo, a forma de dizer, que sempre tem as mesmas pessoas, que sempre perguntam as mesmas coisas. Minha vida é amorosa por essa semana. Gente, a vida não é só amor. Tem o trabalho, tem a espiritualidade, tem a família, tem você. Como é que vai estar a minha semana? Quais as novidades pra mim nessa semana? No âmbito, tipo, profissional. Como é que eu tô, como eu estou nessa semana? Como é que vai estar a minha energia nessa semana? Entende? Então, aquela coisa, eu quero muito um relacionamento. Eu tô presa nisso aqui. Só que a minha ânsia de ter uma relação é tão grande que eu não solto pro universo, pro universo pegar e desenhar o cara que eu quero. Minha terapeuta falou assim, Priscila, desenhe o cara ideal pra você. Eu desenho o cara ideal, tá no universo. Só que eu também faço parte das pessoas, assim, eu quero muito ter um relacionamento. Então, eu fico, Priscila, como é que vai aparecer? Como é que vai aparecer? É aquela coisa, eu faço, eu cometo o mesmo erro. Só que a questão é que eu sei que eu tô errando. E eu tô sempre aconselhando vocês, meus amores, a soltar tudo o que vocês querem. Porque quando você solta, o universo, ele entende que ele tem que te devolver. Mas tem que soltar com vontade, tá? Tipo, não é soltar, tipo, não. Soltar com vontade, acreditando que você vai ter aquilo de volta. Porque as coisas, elas vêm com naturalidade. Então, meus amores, pra vocês terem uma semana mais próspera em todo o âmbito da sua vida, saiba soltar as coisas e compreender que tem um momento exato pras coisas acontecerem na vida de vocês. A vida, ela é um ciclo. E às vezes a gente precisa passar por algumas provações de encerramento pra gente poder iniciar outro. Tá bom? Bora aqui ver a energia pra semaninha de vocês, meus amores. Bora, vamos ver o que o Oxo vem trazendo de energia pra semana de vocês. Vamos lá? Qual que é a energia? E meus amores, pra vocês lêem a carta da não materialidade, né? E essa carta aqui, ela fala pra gente não ficar criando expectativa acima de algumas coisas na nossa vida, tá? Provavelmente, algum de vocês já iniciou a semana já com uns planos traçados na mente de vocês, tá? E aí, essa carta, ela vem falando assim, calma, respira. Calma, respira, deixa as coisas fluírem. Não crie expectativa porque você pode se machucar. As coisas estão sendo formadas, então por isso que não se materializou. Essa semana, eu costumo sempre dizer que essa carta aqui é a carta do tudo ou nada, né? Porque pode acontecer tudo que tá na sua mente ou pode acontecer nada. E você fala assim, putz, que chamana choca, viu? Então, é aquela coisa. É uma semana pra você não colocar controle, tá? Tipo, não querer controlar as coisas porque é aquela coisa. Eu sempre falo pra vocês que a gente não tem controle, né? Então, é pra ter a certeza, mas eu falo assim, não, deixa eu colocar as coisas mais ou menos estabilizadas pra eu poder seguir o norte, mas eu vou vivendo, sabe? É aquela coisa, aproveita o que o universo tá te dando. O universo te deu uma mensagem boa. Trabalha em cima daquela mensagem boa. O universo te mandou um encontro. Trabalha em cima daquele encontro. Mas vai indo com um pezinho atrás do outro. Sem criar muitas expectativas. Porque se a gente cria muitas expectativas, meus amores, o tombo, ele dói. Dói mesmo. Tá? Então, trabalha em cima disso. Belezinha? Tá? É aquela semana aí, meus amores, infelizmente, pra gente poder trabalhar a energia no todo, né? Querendo ou não, é uma energia aí que se trabalha deixando as coisas acontecerem com naturalidade. Sem expectativa. O que tem que acontecer, vai acontecer. Está sendo materializado. Tá? E vamos ver qual que é a energia, qual que é a ação, né? Pra semaninha de vocês, meus amores. Qual é a ação pra semana de quem escolheu a conta de pedra do mar? Qual é a ação? Enraizar. E, meus amores, essa energia aqui é aquela energia de a gente criar vínculos, né? De a gente começar a se enraizar. Pri, como é que a gente se enraiza? Buscando as nossas raízes, né? Buscando da onde a gente veio. Sabendo, tentando e compreender o porquê da nossa existência. Pra vocês que, de repente, podem estar iniciando o relacionamento, se enraizar na vida do outro. Um emprego se enraizar no seu trabalho. Ou até mesmo vocês se enraizarem em vocês. Vocês se manterem fortes. Vocês terem paciência com a evolução de vocês. Vocês serem mais calmos, mais justos. Não tão ríspidos com vocês mesmos. Às vezes, meus amores, a gente joga tão contra a gente. Com uma falta de paciência com nós mesmos. Então, não trabalhe assim. Deixam que as coisas aconteçam com tranquilidade. Que venha vindo com calma. Com discernimento. Tá bom? Sejam mais pacientes pra vocês. Pra vocês poderem se enraizar aonde vocês querem. Tá? E, meus amores, se vocês gostaram dessa tiragem. Não esquece de deixar o seu like. Se inscrever no canal. E ativar o sininho pra não perder nenhuma notificação de live. Ou o vídeo que é postado ou iniciado. E eu já faço aquele convite, meus amores. Me segue nas redes sociais. E eu vou ficando por aqui. Meus amores. Uma semana aí de muita luz pra nós. Um beijo. Fiquem com Deus. E tchau. Tchau, tchau.